Continuando mostrar a coleção de Kinder Joy e de Kinder Ovo. Vamos lá. Lembra desses bonequinhos que a gente mostrou na parte 1? Minha vez! Vou pegar! Cajadinho! É o mesmo, você já sabe que é o funcionário. Não tem outra chave. Vai, pega! Agora é a minha vez! E pega o bonequinho do Kinder Joy. De novo, marca a página! Vai, olha! Olha, galera, os detalhes! Da hora! Da hora! Eu amei esse marca página! Bota aqui e bora pro próximo. Vamos pegar! Olha, galera, o peixinho aqui olhando. Bora pegar o segundo brinde! Eu peguei o castanho! Trem Robert! Olha, galera, trem Robert! Ei, mostra! Desculpa, galera! Olha, galera, o trem Robert! É outro marca página, igual esse aqui, ó! Da hora, galera! Olha, os detalhes! Esse também foi o que deu mais trabalho também. Ah, a coleção inteira do Harry Potter aqui, ó! Ah, não! Falta coruja, né? Vai, vamos lá! Rony! Rony! Olha, tô com furo! Olha os detalhes! Mano, a gente tá mostrando muito detalhe desse aqui! Coloca o detalhe aqui, câmera! Eita, poxa! Nossa! Então, mas mostra pra... Já vou achar colando! Calma aí, foi você coisa ou não foi? Não foi não! Ah, não foi! É! E... Coruja! A corujinha só que perdeu o corpo atrás. Ó, a corujinha! E essa é a coleção completa do Harry Potter! Só isso, ó! Um, dois, três... Nova personagens! Coleção Harry Potter completa! Completa com sucesso! Tá, agora voltando pro vídeo, né? Vai, 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 vai! Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Galera, deixa o like e se inscreve! E... Um tronquinho... Cadê o macaco? Aqui, ó! Macaco! E... Um macaquinho! De Kinder Ovo! Kinder Ovo! Deixa eu colocar pra você! Peraí, acho que é assim, ó! Não, assim! É difícil, véi! Você sabe colocar? Peraí, peraí! Tem um buraquinho aqui, hein! Então, acho que é assim, ó! É, faz sentido! Deixa eu ver! Vai, tenta aí! Porque eu não tô conseguindo não! É difícil! Não é cotovelo! Aqui, ó! É, foi! Da hora! Macaquinho no tronco! Olha o detalhe! Fala aí! Fala tops! Agora é minha vez! Tira o macaquinho! E vamos pro outro brinde! Mãe, um, dois, três e... Não! Dudu! Desculpa! Vai, ajuda! Desculpa! Desculpa! Deu bem tudo! Todo mundo desmaiou! Agora vamos lá, pra outro! Vai, pega aí! É melhor deixar os furquinhos deitados! Não é melhor! Tá melhor! Ela não mete mais a perna em nada! Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Rony! Que bonitinho! Um, dois, três, quatro, cinco! Já mostrou cinco Rony desse! Agora vamos ver o próximo brinde! Vem aqui, bonitinho! Tá! O próximo brinde será, será, será... O Castelo! Uhul! O Castelo Robert! Ah, só que perdão da outra parte! Só deixa ele aqui, ó! É, junto com o outro! Você nem mostrou! Não é verdade! Legal! A escolinha do Harry Potter! Ou é Castelo? É Castelo ou escola? É! Mas quem tirou? Mas quem tirou? Vamos sair o carro! Harry Potter! Tirou no brindinho! Olha, que bonitinho! Um, Harry Potter! Dois, Harry Potter! Três, Harry Potter! Quatro, Harry Potter! Harry Potter! Que bonitinho! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Esse aqui! Uou! Rony! Só que na linha! Que bonitinho! Outro Rony, galera! Meu Deus! Muitos Rony! Um, Rony, dois, Rony, três, quatro... Ó, só que tá com a cordinha! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Já mostramos sete desses do Rony, já! Sete Rony! E... Harry Potter! Que bonitinho! De novo! O último... O mais raro! O último Harry Potter! E tem mais... Dois Rony! Não! Vai! Vai! Vou pegar! Vou pegar! Para eu sortear! Esse aqui! O que é isso? É um chaveirinho! Um chaveirinho! Pequenininho! Deixa eu guardar o Rony! Tá tudo rabiscado! Não dá pra entender nenhum desenho! É tipo, é um chaveirinho! Tipo, do Kinder John, um chaveirinho que veio! Ó, que bonitinho! Chaveirinho! Galera, eu não consegui... Eu até que gostei um pouquinho desse! Também! Bora lá! Bora lá! É... Ah, é você, né? É! Vai! Vai, 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 vai! Vai pegar qualquer pouquinho! Vai pegar qualquer pouquinho! Rony! Rony de novo! Último Rony! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Esse é o oitavo Rony! Ah, tá certo! Ó, o oitavo Rony, galera! Mano, de novo esse bonequinho aqui, barulho! Ih, que bonitinho! É o Rony, né? Tem que sacar o nome! Mostramos mais de trinta bonecos! É, eu lá e... Com certeza! Mas eu não sei fazer... Peguei... Um leão! Só que perdemos a cabeça! A parte! Galera, mas não liga pra isso! Brinquedo mesmo! Ó, galera! Ó os detalhes dele! Ele é desmontável! Bonitinho! Só que eu perdi a cabeça! Deixa eu colocar aqui pra não perder o resto! Ó, galera! Olha aqui o leãozinho! Ó, galera! A gente tinha uma águia, mas só que a gente esqueceu no carro do nosso pai! Papai pegou! Você vai colocar no carro dele! Papai pegou! Não, é eu! É eu! Ah! É eu! E... Vou pegar qualquer um! Vou pegar qualquer um! Outro cadeado! Quantos cadeados a gente já pegou? Um... Dois... Três... Três cadeados! Tem muitos vídeos aí! Vai mostrar pra galera! Verdade! As questões... Direto! Esqueceu de mostrar pra galera! Olha os detalhes! Vamos lá! Vai! Vai, eu vou, certinha! Como você vai pegar? Como você vai pegar? Você vai pegar... Esse daqui! O chaveiro! Deixa eu montar pra tudo! Começam assim! Ou você já sabe! Ah, você já sabe! Deixa eu prender! E o cadeadinho com sucesso! Olha que bonitinho! Olha os detalhes! Que bonitinho! Eu usaria na escola com certeza! Vou botar na minha mochila! Todo mundo ia ficar olhando pra mim! Vai! Olha que bonitinho! Minha vez de escolher o brinde! Uhul! Galera, no final a gente vai contar quantos brinquedos! É esse aqui! Oxi! Calma aí! Essa é daqui, ó! Esse é aqui, ó! Olha, galera! Que legal! Outro aviãozinho daquele! Outro aviãozinho! É tipo, coloca um elástico e... Calma aí! Não tá com elástico! Não tá com elástico! Deixa eu trocar! Aqui, ó! Coloca aqui! Sei lá como faz! Ah! Aqui, ó! Acho que foi! Foi ou não? Foi! Acho que foi! Acho que foi! Calma! Coloca aqui! Foi! Eu acho que sim! Olha! Nossa! Que legal! É assim que funciona, né? Deixa eu ver! Não tô! Não funciona, não! É! Ó, galera! Esses são os detalhes do brinquedo! Vai escolhendo enquanto a galera não tá vendo! E... Pega aqui! Ah, deixa eu ver! Hermione! Ó, os detalhes do brinquedo! Quanto isso eu não guardei! Agora que eu percebi que o cabelo do Hermione é marrom! Galera! Eu nunca assisti Harry Potter! Mas... Um dia! Sei lá! Olha, galera! A Hermione! Que legal! Agora, agora eu vou pro outro brinquedo do Harry Potter! É, Hermione! De novo! Que bonitinho! Ó, que pequena! Assim! Ai, que bonitinho! A gente ainda não mostrou assim atrás, ó! Legal! Eu amei! O que eu amei mais é pra receber! Que bonitinho! Guarda aqui! Vai mostrar outro! É você! É! É, eu! Piãozinho! 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 Uuuuh! Olha! Da hora! Pega, pega, pega! Pega! Que essa é que gira! Da hora! Caraca! Dá! Marquinho! Olha! Sabe que eu não peguei o pião? Sim! Então, eu fui duas vezes! Porque eu peguei a Hermione e depois pegou o pião! Ah, e tu vai ter que duas vezes também! Vai, então! É! O primeiro sorteado! É! O cadeado! Eita! Bonitinho! Que bonitinho! Falando desses bonequinhos do Harry Potter, esses bonequinhos aí, imagina, criarem o nosso boneco! Nossa, ia ser top! Na versão Kinder Joy! Imagina! Na versão Brinquedo! Agora eu vou de novo, né? É! Vou soltear esse daqui! Uma princesinha! Olha que bonitinha! Esse é o brinde mais alto! Verdade! Olha! Comparado a todos, ó! É a mais alta! Então, ela vai ficar mais! Então, eu vou pegar... Acho que... Hum... Hum... Nunca queria tirar um desse daqui, ó! Caraca! Caraca! Sem cara! Sem cara! Faltou só adesivo, né? Desses cadeados aí! É, só faltou! Eu vou sortear... Fez arrancar tudo! Esse daqui! Uma prancha! De novo! Prancha! De novo! Terceira prancha! Repetindo! Esse aqui! Nossa! É um carrinho! Galera, se você voltar no vídeo passado, você vai ver que a gente abriu no Kinder Ovo e esse aqui, ó! Era tipo, botando uma coisa e a gente lançava ele e fazia assim, como eu acho! A cabezinha de cima sumiu-se! Sumiu tudo! Eu vou escolher esse daqui, ó! Que eu achei bem bonito! Ah, um cavalinho! Horsey! Quer cavalo? Galera, tem mais de 50 brinquedos, eu acho, hein! Um, dois, três, quatro, cinco... Eu tô até com preguiça de contar isso aí! Deixa eu ver os detalhes... Mano, eu amo esse cavalinho, é bonitinho, zoentinho! Que bonitinho! Ok! Ó, lembra daquele meme assim, cavalo? Ó, deixa aqui, né? Ó, gente, vocês já viram um meme assim, cavalo? Tipo, é um cavalo! Que dano! Minha, foi minha vez, minha vez! Não! Tá acabando! Uma pata! Isso é matrapagina? Não gosto... Ah, não é não, é não, é não! Ah, era tipo um cachorrinho que ficava com um pezinho aqui, ó! Ele era desse tamanhinho! Não, agora é minha vez! Vou escolher esse matrapagina! Um, dois, três, quatro, cinco... Galera! Quantos você acha que tem aqui? Depende ali, vem colocando! Eu peguei essa aqui, ó! No sorteio eu peguei esse cachorrinho roxo! Só que perdeu a outra parte do cachorrinho! Coitadinho do bichinho! Nossa! Agora marca a página! Vai aqui e agora é minha vez! Sua vez, sua vez, sua vez! Olha, que da hora! Eita! Um helicóptero! Só que a gente perdeu a alça de novo! A gente perde tudo! Olha, que da hora! Porque não tem helice! É! Também! E eu já vou pegando os dois últimos! E eu vou pegando esse aqui! É, pego os dois últimos! E acabou! E acabou! E acabou!